Toma! 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 Daquele jeitinho que a mulher não gosta Quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar Avião que ta mandando Quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar Olha que toma! 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 É o avião que tá mandando para todas as gostas Toma, 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 sai gostas Toma, 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 sai gostas Olha aqui, toma, toma, toma É o Xanique que tá mandando para todas as gostas O avião chegou É o avião que tá mandando para todas as gostas Daquele jeito que a mulher era da gostas Olha pra todas as gostas Daquele jeitinho, vai cacau Vai, cacau, vai cacau Vai, cacau, vai cacau Eu quero ver você sem vergonha até o chão 1 a 0 pra tudo, vai cacau Toma, 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 sai gostas Vai, vai, toma, toma, sai gostas Já é o avião que tá mandando Olha aqui, toma, 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 sai gostas Olha aqui, toma, 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 sai gostas É o avião Vamos fazer música nova, repertório novo do avião Errei em confiar demais Que vacilo Só desprezou O amor que eu te dei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida E resolvi Vou te deixar Sei que vai sofrer, vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem outro em seu lugar E vai sentir Na pele tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me perdeu Agora eu sou mais eu E avião E aviões Errei em confiar demais Que vacilo Só desprezou Só desprezou Só desprezou O amor que eu sei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida E resolvi Vou te deixar Sei que vai sofrer, vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem outro em seu lugar E vai sentir E vai sentir Na pele tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me perdeu Vou te deixar Sei que vai sofrer, vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem outro em seu lugar E vai sentir Na pele tudo que eu sofri Na pele tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me perdeu Agora eu sou mais eu De amantes Ela chegaria Ela chegaria Ela chegaria Eu quase Pode que a gente É lugar de gente feliz Toca aquela pra mim, vai DJ Ives O avião secou Minha mulher começou a discussão Mas é claro, me dei a atenção Peguei meu celular Mandei avisar Me chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê Hoje a noite vou aparecer E saí, eu disse pra mim Cheio de avião Logo você Logo você Logo você Eu tô brincado Deus me livre Vai 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 Olha Bebê com a galera Vai 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 Bebê com a galera Eu tô brincado Com a mulher Mas hoje eu vou dar buga nela Fui Partiu Bebê com a galera Fui Partiu Bebê com a galera E minha mulher começou a discussão Mas é claro, me dei a atenção Peguei meu celular Mandei avisar Me chamei os irmãos Perguntei o dinheiro Onde é o rolê Hoje a noite vou aparecer Vai Vagô em LCD Cheio de avião Logo você Minha mulher começou a discussão Não tem nem atenção Peguei meu celular Mandei avisar Me chamei os irmãos Perguntei o dinheiro O rolê Hoje a noite vou aparecer Vagô em LCD Cheio de avião É nóis e você Vai 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 Eu estou brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar fuga nela Fui Partiu Bebê com a galera Mas hoje eu vou dar лег Fui Partiu Bebê com a galera Fui Partiu Bebê com a galera Eu estou brigado com a mulher Mas hoje eu vou dar pluga nela Ooto Olha que Fui Partiu Bebê com a galera Eu tô ligado com a mulher, mas hoje eu vou dar pro galera Fui, partiu, bebê com a minha galera Fui, partiu, bebê com a minha galera Elite C3 Maiane Rodrigues, fala aí, Tima Moça Clotins Brincless Lucas Braga, olha que vai ser mais tarde, Lucas Braga Pesado, hein Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei o que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente E esperar você vai ver Vou ver seu ouvido com sua amarela Mas sua arrogância virá recaída Vai sentir o medo, a dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida E aí aonde você vai perceber Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E felizmente vai ter que entender Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E falei, você pode escrever Sucesso, Jonas e Chicago Vou te debater Em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei o que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente E esperar você vai ver Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas Sua arrogância virá recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida E aí é onde você vai perceber Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E falei, você pode escrever O melhor porra do Brasil Sandrão Você tá aqui, Sandrão do Magapá Beijo, meu amor Pressão Vamos lá fazer aquela agora Gravando tudo ali de CD Gravando ILR pra ser mais rápido Pra amanhecer hoje Tomando um e ouvindo já Não é não? E aí, JS Tu chama ela de amor Mas é com ela que eu tô Debaixo do meu corpo em todo Tu chama ela de amor Ela diz eu sou teu céu Me conversou isso na suíte de Tu chama ela de amor Mas é com ela que eu tô Debaixo do meu corpo em todo Tu chama ela de amor Ela diz eu sou teu céu Me conversou isso Na suíte de motel Na guitarra tem ele Isso aqui é pra aquele casal Que o cara fica só olhando O cara namorando com a mulher Dando um presente de Natal Bombom, rosas Mas na hora do pega pra capar Você vai pra abraço do outro Eu conheço duas meninas Que é assim ali Vamos falar nome pra dar confusão, né? Porque a música é confissão Não é confusão Entendeu, Wagner? Na guitarra tem ele Um vida no forró Vai Gravando tudo ali no CD É avião Malucas pra água Para beber que a mata complicada Cada dia Acabar Sucesso novo do avião Confissão Há tempos que a gente está se encontrando Eu sei, você não sabe do que aconteceu Nem tão pouco sabe do que tá rolando E o primeiro amor dessa mulher fui eu Você não imagina o que estamos vivendo Me passar mensagem Me passar mensagem Ficando tudo, meu Deus Pra fazer as loucuras Me chama Ela de amor Mas é só Eu vou Debaixo do meu comentário Ela diz eu sou do céu Ficou bem só isso na suíte de imortal Ela te chama Oh, oh Debaixo do meu comentário Me chama Ela de amor Ela diz eu sou do céu Me confessou isso Eu pensei que era um lixinho de dica Vai, toma Vira, já sabe Vai 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 Dá um pouquinho Vai 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 Eita Amanhã é Natal, Felipe Não é quarta-feira de cinza, não Puxa, Riquelme Seu maravilhão Vai Sucesso novo do avião É na pegada Vai Fala, Felipe Há tempos que a gente está se encontrando Eu sei, você não sabe do que acontecer O dedo tá pago já O que tá rolando Que o primeiro amor dessa mulher foi eu Você não imagina o que estamos te vendo Só você sair que ela me procura Me passar mensagem me chamando Pra fazer Quem sabe cantar com avião Vai Chama ela de amor E pra se eu tudo é bom Eu gosto de chamar ela de amor Ela diz eu sou do céu E pra se eu tudo é bom E pra se eu tudo é bom A dupla está formada mais uma vez Você não imagina o que estamos te vendo Só você sair que ela me procura Me passar mensagem me chamando Me passar mensagem me chamando Canta mais alto Fala, Piero Salta aí, Riquelme Que agora o vaguinho vai beber Aumenta o som dessa raluta Vem a financiera até o pneu Vai Alguém me falou Eu te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo avião e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba Só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Pega o meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba Só você me chamar É só me chamar Me entrego todo Esqueço tudo E a raiva É só você me chamar É lítice desse O homem que não bate Só apanha Chão de avião Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com o outro E menos de um mês Eu não vou meu lugar Tá beijando outras bocas Foge de mim Se eu não te encontrar Vou agir feito um louco Eu te amo demais Não vou suportar Só eu sei Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvi no avião Rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração, cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo, me entrego todo e a raiva acaba É só você me chamar Pega o meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Me entrego todo, esqueço tudo e a raiva acaba É só você me chamar Esse avião é esse É o Lídio, seu Deus É só você me chamar É só você me chamar Bora, Padir! Aguenta a pressão, pai! Toma nos peitos! Vai! Inventei uma dança Pra você entender legal Eu sei de dizer não Agora eu te dou Tchau! Eu sabia que ia caçar Sua hora chegou Eu falei, viu? Nem fez um mês E me iludiu E eu te perdoei Não adianta ficar me ligando Me mandando mensagem Fora no pio Eu te falei Tomei dorinho A dor sumiu Inventei uma dança Pra você entender legal Eu sei de dizer não Vai, França! Agora eu te dou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Eu sabia que ia cansar Sua hora chegou, eu falei pio Nem fez um mês e me traiu E me iludiu e eu te perdoei Não adianta ficar me ligando Me mandando mensagem fora do pio Eu te falei, tomei dourinho A dor subiu Enventei uma dança Pra você entender legal Eu sei de dizem, ai cacá Agora eu te dou, tchau Tchau, tchau, tchau Eu juro, passado nunca foi melhor Do meu futuro na fechal Eu juro É tchau, é tchau, é tchau Eu juro, passado nunca foi melhor do que o futuro Eu te falei, passado nunca foi melhor do que o futuro Por isso eu te dou, tchau, eu te dou tchau Tchau, tchau Eu juro, passado nunca foi melhor do que o futuro É isso aí Passado nunca foi melhor do que o futuro Calma, Bruninho Crioulo, história História Elite 70 Radinho Avião Brinjãozinho Meu futuro prefeito Já começo fazendo essa pergunta Quem já teve um amor vagabundo na vida? Oi, papai Eu já tive Eu não tive um não na era fácil Eu tive vários Igual Zair Cedês Mas acho que o Zair Cedês foi um amor vagabundo de muitas Hein, Zair Cedês? Ai Chora, Guel Mas em um desses amores eu sofri muito Sofri bastante Mas nas voltas que o mundo dá A gente Aprende a se amar E eu conheci o amor próprio Depois que eu conheci o amor próprio Eu deixei esse amor de lado E aprendi outro Aprendi o ditado Quem quiser me amar que sopra Não? E aí quando eu aprendi esse amor próprio Eu arrumei as coisas dele normalas Deixei na portaria Liguei pra ele E disse assim Acabou Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez E aí quando ele chegou na portaria que encontrou as coisas dele, ele me ligou querendo voltar Sabe ainda o que foi que eu disse pra ele? Chora, boy! É de sacos, é com você, meu amor! Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar Nem precisa subir Eu deixei suas coisas lá na portaria pra você pegar E embora daqui Nem precisa ligar pra querer me dar uma explicação Siga seu rumo E esqueça o meu mundo É que como eu te amava achando que você também me amava Cadê a mulherada aqui do Quixada? Só dá voz que eu quero ouvir Vagabundo 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 Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo Amor infiel Coração de papel Você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo 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 Me esquecer Vagabundo 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 Vai querer outra vez Vagabundo Amor infiel Um dia o que vai fazer com você Eu tô querendo bem E aí vai saber o valor do outro dia eu te dei Vai querer outra vez Essa noite me cama Quem precisa fingir Calor é barro Mas que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, vamos ver Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse? Lili! Pesado, pesado Criolinho, dinheiro Olha lá, espreita Olha lá, cabelo, puninho, criolo Criolo, esporte Quando ela chega no show Ela chega pra calçar Desce, 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 desce Vai descendo de barra Quando ela chega no show É, nós Se a juninha não, não Ela tem a malícia Não sei o jeito de olhar Não precisa de barra Ela sabe pinar Tem cara que cê tinha Mas é que cê não O que me enlouquece é a saia Mas que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, vamos ver Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce de barra Quando ela chega no show Ela chega pra calçar Desce, 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 desce O homem já vai pra cá Ela tem a malícia O seu jeito de olhar Nossa, olha O que me enlouquece é a saia É isso aí, em França Gostou, desce Chega a pressão, aumentou Ai, mas que calor Ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, aumentou Ai, mas que calor Ai, mas que calor Ai, mas que calor Oh, calor Oh, calor Meu amigo Tony do carro Montimarcas Eu falei tô carro Sem detalhe Ai, mas que calor Ai, mas que calor Tô me enlouquece é a saia Tô me enlouquece é a saia Tô me enlouquece é a saia Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo fervo e depois bate Hoje tem mel Hoje tem mel É todo mundo fervo e depois sai Eu tô trabalhando, meu chefe é chato As horas não passam, ai meu Deus O que eu passo pra sair dessa reunião Mulherada eu ligando o vaguinho Chamando pra cubanhas pra beber Eu doidinho pra cair na flutuia Bombassa, ela bombassa com a gente Tô vindo embora, tô pronto pra beber Hoje, ô ratinho Sandrão, pude aí Hoje tem como o Sandrão, bota o óculos Todo mundo bebo e depois Hoje tem mel, hoje tem mel É, vi eu e o Isaías e depois partiu Bota, 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 bota Hoje tem mel, hoje tem mel Hoje tem mel, hoje tem mel É, todo mundo bebo e depois partiu Bota, 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 bota Jorge Luiz, você falou A você é que é a guardação Vai do Ricardo e da matéria Na matéria, na matéria Descrito do rio Quem gostou da amarela? Se beber ou se fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Fazer pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho Enquanto o caramba está tão vazio Até bateu saudade do seu mal E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Contra a gente perdeu Meu coração não aguentou, juro Mas foi só de ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do caramba não está tão vazio Até bateu saudade do seu mal E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Contra a gente perdeu Meu coração não aguentou, juro Mas foi só de ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei, não me segurei Olha eu de novo, na estaca zero O melhor forró do Brasil Isso é aviões Aqui no Pixadá Chamantes de Mãe de Rio Mãe de Rio é um dia do Brasil Moçador Diz é o meu Diz Mática de Nis é lugar de gente feliz Vou pegar o Ficenter Tchau Sei querer querendo eu te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no desprezo Com uma hora dessa, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Sem querer querendo eu te liguei Disco sozinho Meu celular tá com problema no desprezo Uma hora dessas, por sinal, desculpa Uma hora dessas, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Eu tô com saudade Se passar de um minuto Se passar de um minuto Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Sem querer querendo eu te quero Disco sozinho Meu celular tá com problema no desprezo Deixa eu ver Deixa eu ver Pense aí Como é que vai ficar a gente Tô notando ser tão diferente Será que encontrou alguém Tô presidindo que existe outra pessoa Que fez você mudar de ideia Que fez você pedir um tempo Mas quem sou eu pra impedir Não vou ficar aqui Lendo seus pensamentos Não me pode ficar de boa Desejo sorte pra você Só acho que está enganada Uma papaiaca Só pra te esquecer Eu tô com saudade 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 Chô, 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 eu quero ver na minha noite Chô, 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 chô Ai, papai Chô, 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 chô Vai, mamãe Noel, cadê o saco? Não mostra Para, macabá Meu amigo Pinheiro Ó, nós, cuida Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Chô, 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 chô Eu quero ver no avião no chão Chô, 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 chô Olha, novinho, hoje de peste eu vou tocar Na quebradeira e no cacá do avião Vou ficar maio, carreirinha, tão de folga, tão bebendo Só curtindo o avião Quero ver no avião no chão Chô, 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 chô Eu quero ver no avião no chão Chô, 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 chô Eu quero ver no avião no chão Chê, vendeira, chô, 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 chô Bem-vindo, chô, 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 chô De olho em você, meu bicho Chô, 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 chô A minha cabana vai vir Anipete Meu amigo Tony Tony do carro, multimarcas Degibes Não explica a peça não, pai Já tá ficando um saco É, a inserção de saco Pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto será ainda eu tô voltando Todo esse caminho eu sei que dó Se eu não me engano agora vai me deixar só Se tudo passa e não me arrepender O terceiro é se arrepender Se o que vai me doer se você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente contrara Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo eu vou deixar me embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente contrara E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Já tá ficando um saco É, a inserção de saco Pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto será ainda eu tô voltando Todo esse caminho eu sei que dó Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói e o fim doer se você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente contrara Vai tentar abrir a porta desse amor Jogar a chave embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente contrara E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente contrara Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo eu vou deixar a chave embora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente contrara E quando se dá conta já passou Manda olhar pra trás já foi embora Vem na pressão Carrapadinha Carrapadinha Razão ou emoção? Qual o meu coração? Vai ter que escolher Totalmente sem noção, eu digo que não e eu insisto em querer Um conflito comigo mesmo, tentando arrancar o peito desse amor E é mais forte que eu, como tatuagem no meu peito Meu amigo Pinheiro, olha lá explícita, maravilha, maravilha, maravilha De Chifes Razão ou emoção? Vai! Fala, Lucas Paga! Lili, Lili! Razão ou emoção? Qual o meu coração? Vai ter que escolher Totalmente sem noção, eu digo que não e eu insisto em querer Um conflito comigo mesmo, tentando arrancar o peito desse amor E é mais forte que eu, como tatuagem no meu peito Mas o que posso fazer? Não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer, meu coração me pede não Esqueça, mas o que posso fazer? Não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer, meu coração me pede não Para, Macapá! Para, Macapá! Jorge Luiz, força pro! Uh! Dix! É, Beto! Um conflito comigo mesmo, tentando arrancar o peito desse amor E é mais forte que eu, como tatuagem no meu peito É mais forte que eu, como tatuagem no meu peito Eu tento te esquecer Mas o que posso fazer? Se não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer Meu coração me pede não O nome dele é valsinha, pedra branca Alô, Bruninho, criou a história Bonito Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É a vez que me trouxe a luar de mel É a vez que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu Vou virar fazendeira agora Que dessa é a missão Um anjo é a traviar E do missão Você se torna a cara dela Quanto em você Eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra juntar com a cara da mar Tome aqui os cinquenta reais Você se torna Quanto em você Eu não vim atrapalhar Não precisa se vestir Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu Tinha que ver aqui Que dessa é a missão Tiogo Moreira Um beijo, amor E do missão Você se torna a cara dela Quanto em você Eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra juntar com a cara da mar Que dessa é a missão Tome aqui os cinquenta reais Você se torna a cara dela Quanto em você Eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Eu já vi tudo que eu Tinha que ver aqui Que dessa é a missão Tome aqui os cinquenta reais Você se torna Quanto em você Eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra juntar com a cara da mar Que dessa é a missão Tome aqui os cinquenta reais Eu vou atrapalhar Tu e você Eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra juntar com a cara da mar Tinha que ver aqui os cinquenta reais E ao clareis são pontes E ao clareis são pontes E ao clareis são pontes Rosaportes Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passar Mais aumenta a graça em te viver Amor, cadê tu? Que sai sem eu te ver O tanto que eu te gosto Me desmancho quando encosso em você Eu sou aleluia O coração dispara Tropeça, acacipara Me encaixo no teu cheiro E a língua e neste inteiro Eu amei te ver Que xadá, que xadá Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Diamante zanje, que xadá, que no Brasil E você Você E você Vamos ver Caralto Senta Ah Quase ninguém vê Quanto mais eu aguento a graça Mais o tempo passa por você Só sai sem eu dizer Tem mais do que eu te mostro E desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça para Cadê o seu? E ali me deixa o meu Eu amei Eu amei te ver 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 Eu andei de ver, eu andei de ver Eu andei de ver, eu andei de ver Eu andei de ver, eu andei de ver Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado Eu se lembrinha, meus amigos na balada Tomando uma chucha, pois é meu amigo Eu não acerto não, mas não vai ser que fica do duque do coração Meus amigos, voltei Chique do bom Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Mas no Rai Neves, voltei Eu tava mais esse três Bora, bebê Mas meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Lucas Braga O baixinho que dá trabalho pro 10 gigantes Brincel 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 Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Já na queira de casar Piquel das praias Eu tô na vida de solteiro Já na queira de casar Quando eu vou só fazendo lugar Quando eu vou só fazendo lugar Quando eu vou só fazendo lugar Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Abre o som do porta-ma Alright Pauta-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga Abre o som do porta-ma-ma Kolleginnen Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Fique sabendo que a galera aí doidou Cadê meu bichadá? Joga o braço e grita o quê? Fala, chefe é pão Fala, Brasil E aí, Lucas Braga, como vai ser hoje? Valsinho, que tá aí, é ratinho, o dono da razão Se ele tem a razão, ele quer barroqueiro Fodinho do paredão Agora é comigo, escuta Olha no som, o som do Porto Amarapopopopopota a gata pra dançar Oi, se você beija, o bichinho vai pegar Se você for tomando, pode ir lá, não pode ir lá Se você vê, tem que ir lá, não pode ir lá Se você vê, tem que ir lá, não pode ir lá Se você vai, sai, sai da frente, rapaz E o gelme tá tocando, olha a menina Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Sai da frente, rapaz E o gelme tá tocando, olha a menina Fiquei sabendo que a galera é doidor Que é avionzeiro, joga o braço e grita Tô atrapalhando o casalzinho aí Fiquei sabendo que a galera é doidor Fiquei sabendo que a galera é doidor Fiquei sabendo que a galera é doidor Eu não sei, eu não sei, eu não sei O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagar as placas desse amor Ainda sem desamor, o teu beijo em mim amor Ainda sem tomar a carição da minha pele E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Que todos que loucos Somos as dois, estando com outra e nos amando Que todos que loucos E estamos com outra e nos amando E todos que loucos Somos as dois, estando com outra e nos amando E todos que loucos E estamos com outra e nos amando E todos que loucos Oh, 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 Solanja Rony Pet Meu amigo Lucas Prega da Aranha Em nome de Brinkless, Cueca, Serra, Valenciajão Jorge Gris, Moçapô Jins Maiane Rodrigues, a lingerie da Mulher Inteligente Hip Sem querer, eu comecei a me apaixonar Oi, Badinho Por você, agora, não posso descontrolar Esse amor que invadiu meu pai Mas isso passa, você aceitou Se eu não tenho certeza, eu saberia o que fazer Eu não me entrego facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma nessa vez, eu aproveito, você não vai se arrepender A cor combina vai ser gostoso de amar Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo enamorar com essa menina Ela vai ter que me dar A cor combina vai ser gostoso de amar Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo enamorar com a menina O Rani Pete vai tocar Elite CDs É uma pegada diferente do chate É uma pegada diferente do chate Não sou seu namorado, mas estou Ele não te ama, dá pra ver o seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Eu vi que eu enlouqueça, resolve me dar glória Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Esse é o motivo pra essa hora me ligar Não sou seu namorado, o que você sente É sob exceção, uma ilusão Em teus pensamentos, me faz me coisa Se funciona o coração O cinco da manhã, não não, não dormi nada Pensando nisso, a bebê, o corpo vou ficar Mas sonho é meu castigo, esse amor é meu relívio Você não vou minha, eu não viverei em paz Não sou seu namorado, mas ele gostou Agora vai, ah, Wagner Não sou seu namorado, mas ele gostou Esse é o motivo pra essa hora te ligar Não, não, não O que você sente É sua obsessão, ilusão Em teus pensamentos, que se faz essa coisa Assim funciona o coração É sua obsessão, ilusão Tudo é um tom só Vem comigo assim que é sucesso Se fobia, tô beijando Se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto Os barmanjos já dão os ossos Eu não tô merecendo Segura essa mulher Se deu mole, eu tô pegando O que é meu é meu O que é dos outros é nosso O que é meu é meu O que é dos outros é nosso Eu sou avionzeiro, mas eu o que é se eu mostro O que é meu é meu O que é dos outros é nosso O que é meu é meu Pode ir no paredão, é nosso O que é meu é meu O que é dos outros é nosso Eu sou rapariga Jorge Luiz, moça flora, regaça essa carreta aí, nini Aumenta aí, Jota S, vai Chama da procada do Xandinho Olha, Tico Sun Se confiar, tô beijando, se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto Os barmanjos já tão sonsos, eu não tô nem ligando Segura essa mulher, esse teu olho eu tô pegando Tô beijando, se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto Os barmanjos já tão sonsos, eu não tô nem ligando Segura essa mulher, bora ratinho O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso Olha que eu sou aviãozeiro, fazer o que se eu fosse O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O que é dos outros é nosso O que é dos outros é nosso Sucesso novo no avião Rasteg, o que é meu é meu, o que é dos outros é nosso Viu, Raimundo? Pode, 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 do paretão Meu amigo Piano, nós brinda O resto é pedra que dá Taca, 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 taca O que é meu é meu